Hoje quem vai escolher um dos meus itens para levar para o próximo sobrevivência real, eu já fui muito fã desse cara. E hoje tive a sorte de, além de ser fã, me tornar amigo dele. Vamos falar com o Celso Cavalli. Seja muito bem-vindo ao canal DOR, eu sou o Nilo Moreira e hoje nesse vídeo nós estamos aqui já adiantando, nós estamos acelerando o processo de encher a minha mochila para a próxima sobrevivência real. Vou até colocar nas costas aqui, porque é o seguinte, a ideia para quem está chegando agora é colocar 10 itens nessa mochila para que eu possa sobreviver um período na Mata Atlântica. A gente vai fazer um negócio parecido ali com o programa Alone. Inclusive alguém me corrigiu dizendo que o Alone não é do Discovery e sim do History e eu acho que ele tem total razão. Então nós vamos seguir ali esse formato. Alguns itens, como vocês já sabem, eu já expliquei, vão ser kits, porque lá na Alone eles também aceitam dessa forma. Então calma, não precisa se preocupar. E você tem duas missões muito importantes antes do Celso falar qual é o item da vez. O primeiro é você colocar aqui embaixo qual seria a lista dos seus 10 itens que você levaria. Ou qual item que você já viu que foi colocado e você não gostou. Vou colocar os cards dos vídeos para vocês assistirem aí. E principalmente dá uma conferida aqui na descrição desse vídeo, os links das marcas que apoiam esse projeto, porque o nosso canal só é possível graças a eles. E eu trago para vocês sempre equipamentos e marcas e produtos que são muito legais para a gente. A gente gosta demais, usa muito. Então confira quem é que está apoiando o projeto. Stonewater. Água pura em qualquer lugar do mundo. JA Rio Militar. Tudo em coletes e acessórios táticos. FACAS HQ. Encontre a lâmina perfeita para você. CALUCI. Calçados com melhor custo-benefício em conforto e resistência. CHEF SILKS. O snack de carne que te dá proteína de sobra para ir além. DESMODOS. O primeiro torniquete projetado e fabricado no Brasil que está salvando vidas. CITEROL. Roupas e acessórios de alta performance. MALAS E CAISES PATOLA. Proteção de verdade para os seus equipamentos. TENDARO BRASIL. Garantido conforto e praticidade para as suas aventuras. E agora chegou a hora do Celso Cavalino, que é um cara experientíssimo. O cara já foi de televisão, já fez um monte de programas de televisão, um monte de coisa de sobrevivência, de aventura, de tudo que você puder imaginar. Até curso no CIGS o cara já fez. Então, Celso, me diz aí. Dos itens que já foram escolhidos aí, faltam alguns. Qual você acha que eu devo levar? Me mostra que eu vou colocar na mochila. Fala, meu amigo querido. Tudo bem? Antes de tudo, é um prazer participar aqui montando o seu kit para o Sobrevivência Real. É um quadro que eu admiro muito. A gente já falou dele numa live. O quanto é bacana isso para todos nós, que também estamos aprendendo lá com você. E como seu amigo, eu quero te recomendar um bom kit fogo, tá? Se eu não fosse teu amigo, eu ia te recomendar, sei lá, um cobertor aluminizado. Mas a gente sabe que fogo é um item essencial. Com fogo você faz comida, você esteriliza água, você sinaliza socorro, você espanta animais e você principalmente gera calor para o seu corpo. Então ter um bom kit fogo é essencial. E para esse kit fogo, eu vou te recomendar o melhor e o mais barato de todos, tá? Uma pederneira de qualquer tamanho, que não gasta nunca, dura uma vida inteira. E algodão com vaselina, que também é muito barato. Você pode comprar vaselina industrial numa loja de materiais de construção, que sai muito barato. E misturar com algodão, daqueles algodões bolinha, que você não precisa comprar. Você rouba da sua mulher ou da sua mãe, tá bom? Com isso eu tenho certeza que você vai ter fogo de maneira bem efetiva. Meu querido, foi um prazer estar aqui com você. Conte sempre comigo, tamo junto. Grande abraço. Fui. Pederneira, algodão com vaselina, show de bola. Como eu estou viajando, gente, eu estou aqui na Divisa com a Argentina, resolvendo umas coisas aqui que a gente está na correria. Não, não é a gravação ainda do Sobrevivência Real. Mas eu tenho sempre comigo uma pederneira, que eu não sou bobo, tá aqui, que eu vou representar o meu kit fogo, tá? Dessa vez vai ser a única vez, durante esses itens, eu espero, que eu estou colocando algo incompleto na mochila. Eu vou pegar, vou colocar aqui, como a gente já sempre faz. Espera aí, um, dois, três, e... Abrindo, e pronto. Depois eu ajeito direitinho, porque eu vou precisar ainda completar o meu kit, que foi o kit que ele falou. Algodão com vaselina, aquelas bolotinhas ali de fazer maquiagem, aquelas bolinhas de algodão, juntamente com vaselina, tudo certinho dentro de um recipiente. E a pederneira, que realmente é um tipo de combinação perfeita para o fogo, porque você tem um facilitador ali, e você também tem a pederneira, e com certeza vai ser sucesso demais. E aí, gostou do item que o Celso Cavalino escolheu para a gente? Então coloca nos comentários o que você está achando dessa escolha dos kits. E lembrando, tá? Três itens não serão escolhidos pelos meus amigos, e sim pelos apoiadores do canal, dois itens, lá no grupo do Telegram. Então, se você ainda não é membro, seja membro, clica aqui e vai lá para o nosso grupo do Telegram. E o último desses três itens, serão escolhidos por vocês através de enquete aqui no YouTube. Então fica ligado, porque logo, logo a gente avisa e vocês vão escolher. Beleza? Chegando no final desse vídeo, vou deixar uma forma de você se inscrever no nosso canal, porque vai vir aí o Sobrevência Real e vocês vão querer assistir. E aqui embaixo tem um vídeo muito legal para você assistir, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu te vejo nos próximos. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri